Esse aqui é um Model 9 Gradiente, a M tá chiando pra caramba, tá, não tô conseguindo pegar nada aqui em casa E a FM tá funcionando legal, vamos botar aqui, deixa eu liberar a caixa aqui Agora a FM A questão do voluntariado, do serviço, mas o que, o que acontece? Pronto, eu botei a FM inútil agora, vamos ouvir isso aqui O pastor é um profissional do altar Viu, funcionando perfeitinho a FM inútil Ela entra por essa linha aí do profissionalização O que acontece é que às vezes eu me rebeco O que acontece é que às vezes eu me rebeco